Olá! Consumo Eficiente de Energia é connosco e é consigo. É só energia! Seja bem-vindo à segunda série do Só Energia, um programa dedicado à promoção da eficiência energética. Hoje vamos falar de eficiência energética em Portugal e conhecer melhor o Plano Nacional em Vigor. Conheça também a cadeia de energia elétrica e duas sugestões para navegar na internet. A primeira para se tornar um consumidor mais exigente e sustentável e a segunda para conhecer o portal do Parlamento Europeu para a promoção das energias renováveis e da eficiência energética. Mas por agora fique com um exemplo de estilo de vida eficiente. Álvaro Costa, à conversa com a jornalista Sónia Borges. Álvaro Costa é o nosso convidado de hoje do Só Energia. Obrigada por acertar. Obrigado eu. É muito agradável falar dessas coisas. E ver-te também. Obrigada. Álvaro, televisão, rádio, escrita. O que é que estás a fazer neste momento? Tudo isso e mais algumas coisas. Inclui-se o universo digital. Acho que hoje em dia falar de televisão, rádio, escrita, universo digital já é redutor. Há uma concentração. Hoje os programas de rádio e de televisão existem numa plataforma B. Eu recordo o que fiz no RTPN, o Anoito Mundial, onde ao mesmo tempo que existia, digamos, o ponto de partida, o programa central, existiam outros programas. Aliás, havia pessoas que não estavam a seguir as peripécias do Anoito Mundial através do receptor, mas sim através do FB, do Facebook. Hoje com os iPads, os iPhones e todo o tipo de tecnologias virais e portáteis, vivemos numa espécie de mundo sem fronteiras, onde não há horários, não há passado nem presente, há futuro. E de facto estou a fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas é também o paradigma da nossa vida atual. Em todo este meio, por onde te moves, a nível profissional, e falando agora no tema que nos traz até aqui, como é que o ambiente se insere no meio de toda esta tua movida, digamos assim? Fundamental. Por exemplo, no caso do edifício da RDP, dentro do edifício da RTP no Monte Vergem, que tu conheces bem, o nosso edifício é um edifício smart, smart building, ou seja, as luzes apagam sozinhas, o edifício fala para nós, não é? Tem um controle do computador autónomo, foi construído já com tons neutrais, tem os cinzas, cremes, de facto sente-se ali uma harmonia muito grande, os materiais também foram pensados, ou seja, qualquer edifício que seja construído hoje, tem também essa variante. E a tecnologia também o permite, no fundo, e ao contrário do que as pessoas imaginam, os computadores não são apenas aqueles tijolos, não é? Porque nós habitualmente. O computador é o telemóvel, os próprios automóveis hoje são computadores, não é? Os edifícios também têm vida própria, e eu acredito muito, e tenho lido muito sobre isso, e visto também protótipos, os edifícios do futuro vão ser inteligentes. O acesso à energia elétrica para a maior parte dos portugueses está apenas à distância de um clique no interruptor, mas até a energia elétrica chegar aos lares nacionais, percorre um longo caminho. Na base da cadeia da eletricidade está a produção. Não é possível ter a eletricidade sem fontes de energia primária. Fica a conhecer quais as fontes de energia utilizadas na produção da eletricidade consumida pela maioria dos portugueses. De acordo com o relatório e contas da Rede Elétrica Nacional desse ano, as fontes de energia mais utilizadas para a produção de eletricidade foram as seguintes. Mas não foram apenas estas as fontes de energia usadas na produção de eletricidade distribuída e consumida em Portugal, em 2009. 9% da energia usada para a produção de eletricidade foi importada. Parte desses 9% são correspondentes à energia nuclear importada de Espanha e de França. O FUEL representou apenas 1% da produção e 14% corresponderam ainda a outras fontes energéticas. Estas são as fontes convencionais, habitualmente usadas para a produção de energia elétrica distribuída e consumida em Portugal. Mas já existe a hipótese de optar por eletricidade verde. O mercado da energia elétrica português já coloca à disposição dos consumidores eletricidade 100% renovável. Para mais informação relacionada com este tipo de serviço, consulte o site oficial da entidade reguladora dos serviços energéticos. Seja eficiente. Pupa Energia. Na Antena 3, tens o programa Bons Rapazes, com a Quintal. Neste sentido, és um bom rapaz para o meio ambiente de que forma? Ou seja, no teu dia-a-dia, nas tuas práticas? Políssima pergunta. Bom rapaz. Está um bocado teatral porque é o nome daquilo e é basicamente Goodfellas, não é? Sim, sim, sim. Que é aquele filme do Joe Pesci. Mas só acho que sou um rapaz, pelo menos, simpático para o ambiente. Em casa tenho, aliás, recordo-me de ter escutado uma rubrica que tu tens na Rádio Nova, não é? Uma rubrica muito simpática, que no fundo também tem a ver com este programa, mas está interligado. E há tempos estava eu a ouvir a tua estação e estávamos a falar daquelas lâmpadas modernassas que há agora. E destas uns números fantásticos sobre a poupança de toneladas de COO, não é? CO2, sim. Em especial nas que se poderiam poupar se não estão a ver na Indonésia. Na Indonésia, sim. Isto é a prova que eu ouvi. Tu estás atento. Estou, estou, estou. E tenho essas lâmpadas em casa, eu costumo separar os plásticos, os papéis. Não sou aquele tipo de pessoas e incomoda-me muito, que é uma coisa muito portuguesa, que as leis e a consciência são para os outros, não é? Os outros é que têm que se preocupar com isso. Sim, mas nós temos um papel importante. É aquela velha história portuguesa de, epá, está tanto trânsito e não há lugar para estacionar. Mas tu próprio levas o carro. Não é? Hello! Querem entrar pelo coliseu dentro. Claro. Por exemplo, aqui no Porto, o que é que tu achas que devia ser mudado? E que, para além dos exemplos que já deste, o que é que achas que ainda falta fazer? Primeiro tudo falta fazer algo que, voltando à Rádio Nova, e não é uma questão de vender à Rádio Nova, não é? Porque eu gosto muito da tua rádio, mas isso é outra história. Porque aqui há umas semanas fizeram uma história que teve a ver com a recolha de eletrodomésticos velhos e fizeram uma festa numa estação de médio. Eu acho que é necessário incluir elementos, entre aspas, de show-bees, ou seja, eventos como este, em que tu ligas uma atitude consciente com um espetáculo ou com qualquer coisa do género, não é? Eu creio que é isso que falta fazer, falta dessacralizar a ideia do verde, ou seja, o verde é dia-a-dia. Não é preciso o, epá, somos todos verdes e ficamos assim esverdeados, não é? Não, não, e ao mesmo tempo dessacralizar a coisa. As sugestões para a internet são hoje de dois portais que podem ser muito úteis. Num deles, encontra sugestões e apoio para um consumo sustentável. No outro, conheça as medidas que a União Europeia tem em prática no que toca ao setor da energia. Digite www.consumidor.pt Torne-se mais exigente e, sobretudo, mais sustentável. Gerido pela Direção-Geral do Consumidor e o Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, no Portal do Consumidor obterá respostas a questões tão úteis como Qual a informação obrigatória que cada produto deve apresentar no seu ato de compra? Quais as regras estabelecidas a diferentes serviços na defesa do consumidor? Quais os direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde? Mas há muito por explorar neste portal, se não consulta um vasto conjunto de publicações que abordam áreas tão distintas, como, por exemplo, a alimentação, os produtos financeiros ou a segurança. No Portal do Consumidor podem ainda fazer reclamações de profissionais, bens e serviços, a nível nacional, mas também fazer reclamação de algum vendedor de outro país da União Europeia. Se gostaria de integrar a lista de pessoas individuais ou coletivas que não pretendem receber comunicações publicitárias, é aqui que tem a oportunidade de realizar o seu registro. Mantenha-se informado acerca dos seus direitos e deveres enquanto consumidores. Registe-se para receber a newsletter mensal, consulte revistas especializadas ou faça recurso do atendimento ao consumidor através do número 707-788-787. Consuma de forma consciente e respeitando os recursos naturais. EUFORSE EUFORSE é um portal do Parlamento Europeu que conta com membros dos maiores partidos políticos do Parlamento Europeu e existe no sentido de promover as energias renováveis e a eficiência energética por toda a Europa. Visite www.euforse.org e tenha acesso logo na página inicial às notícias mais relevantes do momento e principais eventos a decorrer na Europa. No separador Membros, pode consultar todos os membros ativos e seus contactos. Verificará que tanto nos membros do Parlamento como no conjunto de parceiros podemos encontrar individualidades e entidades portuguesas. Sugerimos que consulte com mais detalhe os projetos desenvolvidos pela EUFORSE e leituras de interesse no separador Publications. Na reportagem desta semana vamos conhecer em pormenor o PNAE, Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. Vamos saber em que ponto está a implementação em Portugal deste plano e também conhecer as expectativas para o futuro. O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, PNAE, é um documento que agrega um conjunto de programas e medidas relativas à eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos. Aprovado em 2008, em que consiste na realidade este plano e de que forma é que tem contribuído para a eficiência energética em Portugal. O PNAE prevê um conjunto de objetivos que têm a ver com a eficiência energética e têm a ver com o possibilitar, num determinado ano, neste caso o ano de 2015, o alcance de 10% de economias energéticas provenientes ou provenientes de um conjunto de medidas que estão previamente definidas e identificadas e que permitirão a Portugal ter um bom desempenho na área de eficiência energética. Nós temos o maior objetivo da União Europeia, ou seja, o objetivo global de 20% estabelecemos e estamos a conseguir cumpri-lo. Também o objetivo parcial de reduzir 10% até 2015, estamos a conseguir também cumpri-lo. Isso faz-se em muitas áreas, faz-se, por exemplo, apoiando a instalação de sistemas mais eficientes nas casas, por exemplo, vidros duplos, sistemas de aquecimento mais baseados em renováveis, ou, por exemplo, nos transportes com a aposta dos biofuels, ou com a aposta nos joeques elétricos, que estamos também a fazer, ou ao nível das indústrias com a cogeração, com a produção de energia mais eficiente. Portanto, é, no fundo, um desafio para toda a sociedade, um desafio de fazermos as mesmas coisas com menos consumo energético e, assim, também a melhorar o ambiente. Fizemos já uma medição dos dois primeiros anos e estamos já com quase um quinto do plano cumprido, ou seja, o plano é um plano de longo prazo, um plano até 2015, prevê que em cada ano se acrescente 1% de economia energética por esta via. Até agora, alcançámos já, como dizia há pouco, um quinto desse mesmo plano. Mais de 300 mil TEPs, tonelados equivalentes de petróleo, que é a unidade de medida, já foram alcançados, já foram mensurados. Para lhe dar uma pequena ideia, uma ideia também de quantidade, as economias energéticas que conseguimos até agora com o plano de eficiência energética equivalem ao consumo de energia, o consumo de combustível, na autoestrada Lisboa-Porto durante um ano. A abordagem estratégica do PNAE divide-se em duas vertentes, a tecnológica e a comportamental. Qual das duas é que tem sido mais difícil de pôr em prática? Hoje em dia consegue-se fazer milagres do ponto de vista tecnológico. É mais difícil a evolução comportamental, obviamente, porque estamos muitas vezes também a falar em práticas, enfim, com muitos anos, em práticas já muito estabelecidas e no caso das famílias, estamos a falar muitas vezes também ainda em chegar a zonas de conforto, quer dizer, nós também não podemos pedir às famílias que de um momento para o outro não queiram ter um sistema de ar-condicionado ou um sistema de aquecimento mais sofisticado. Agora, a questão não é não ter esse tipo de equipamentos, a questão é ter equipamentos que sejam, do ponto de vista energético, os mais sofisticados e os mais desenvolvidos possíveis. Que tipo de iniciativas de sensibilização e financeiras existem para que o plano seja posto em prática com sucesso? Uma das responsabilidades da Tec em Contra-Associação de Consumidores é promover junto do consumidor hábitos de consumo mais sustentáveis. Um dos deveres do consumidor, o consumidor além de direitos, também tem deveres e um dos deveres do consumidor que nós queremos promover é que ele utilize os recursos do nosso planeta de uma forma sustentável. E nesse sentido, a DEC tem investido muito em campanhas de informação e de sensibilização junto do consumidor, envolvendo todos os públicos salvos, desde os mais novos na escola até as faixas deitárias mais velhas, digamos que tentando envolver toda a comunidade, toda a sociedade, tentar alterar os seus comportamentos, os seus estilos de vida, hábitos de consumo, no sentido de nós, no dia a dia, possamos reduzir o consumo de energia. Há um conjunto de incentivos, há incentivos fiscais, que estão no próprio Orçamento de Estado que está em vigor. Há um conjunto de incentivos também na área dos fundos que, de alguma forma, têm criado um incentivo a esta área. Por exemplo, os fundos comunitários, o CREN, Quadro de Referência Estratégica Nacional, abriu há uns meses a esta parte um conjunto de avisos específicos para esta área, onde cria uma série de linhas de financiamento para esta área. A mais visível de todas é, eventualmente, o apoio à energia solar térmica. O caminho a seguir é o da produção de mais ou melhor energia? Há muitos incentivos, nomeadamente incentivos fiscais, como se sabe, mas o principal incentivo para o cidadão comum e para as empresas é, no fundo, reduzirem a sua fatura energética e, portanto, serem mais competitivas as empresas e pagarem menos com o mesmo tipo de consumo os cidadãos. A questão fundamental, hoje em dia, é, como lhe disse, comportamental e tecnológica, sendo que, fazendo bem as contas, hoje vale a pena investir em tecnologias mais sofisticadas, porque a redução na fatura energética que elas proporcionam, normalmente, são um bom negócio fazer esse tipo de investimento. e, cada vez mais, as tecnologias estão a desenvolver nesse sentido. A ideia inovadora que trago para hoje é o carregador eólico Hi-Mini. O Hi-Mini é, no fundo, uma mini-turbina cuja rotação das pás gera energia elétrica. Essa energia elétrica é, por sua vez, acumulada numa bateria de iões de lítio. A partir daí, é possível carregar, por exemplo, iPods, telemóveis, máquinas fotográficas digitais e PDAs, desde que possuam um funcionamento a 5 volts. Segundo o fabricante, cerca de 20 minutos de vento dão para 20 fotos registradas numa digital compacta, 4 minutos de conversação num telemóvel 3G ou 40 minutos de música num pequeno leitor MP3. A bateria incluída neste dispositivo pode também ser carregada diretamente a partir da corrente elétrica ou com recurso a pequenos painéis fotovoltaicos. Vamos agora para o estrangeiro. Tu já moraste em Los Angeles e Londres também. E tinha-se bem algumas cidades do Oriente. Viajas bastante. Hong Kong. Exemplos que tenhas visto lá fora e que achas que até seria fácil nós aplicarmos aqui. No caso, a Califórnia é um estado de vanguarda. É um estado que sempre esteve à frente. É um estado de rupturas também. E está a reinventar-se, talvez, o primeiro estado norte-americano verde. Há leis que existem na Califórnia que não existem em outros pontos do país. Nos Estados Unidos, é evidente que há autonomia. Há, de facto, cada vez mais carros híbridos, carros elétricos. A indústria está, de facto, a tentar impor-se. Há leis draconianas para deitar lixo no chão. Há multas na hora. Pesadas. Na hora, pesadas. Mas, acima de tudo, inconsciência. E se a consciência não é uma coisa tão séria? É algo que tem, de facto, incutido nas pessoas. Porque é nos gestos. A Califórnia é do centro estomal em prevaricar. É uma questão de consciência. É uma questão de consciência e também de alguma autoridade. Se tivesses de participar numa campanha ligada ao ambiente, à reciclagem, de que género, ou a que produto é que te associavas, por exemplo? Há recolha de lixos e há reciclagem e há limpeza, acima de tudo. Já visto que eu sou um bocadinho fanático. Por exemplo, tentava fechar isto tudo como nós estamos aqui, não é? Ou o domingo, por exemplo, não é ver propós. Exatamente. E criarem brigadas para andarem... Limpeza nas praias. Não é aquela história incrível que as praias são limpas em maio, não é? No próximo ano. Enfim, o próprio sistema, os moeiros, não é? Aquela coisa, todos os canais. Eu acho que era importante aplicar coisas práticas, não é? Por exemplo, fechar aqui a marginal do domingo, não era uma ideia. Era mais nessa base de reciclagem, limpeza e procurar criar um bom ambiente, em especial para as crianças. Agora sim, em jeito de conclusão, Álvaro, algumas palavras para quem te está a ver neste momento, para que, no fundo... Sejam verdes até nas relações humanas e manifestem isso mesmo. É sexy e, se calhar, até vão ter sorte no amor. No próximo programa vamos trazer outras dicas e exemplos para um estilo de vida mais sustentável. Pode acompanhar o Só Energia na internet. Por hoje é tudo. Obrigado por estar connosco. Obrigado por estar connosco.